Pessoal, passando aqui antes do vídeo começar para mostrar para vocês como fazer download no link que vai estar na descrição do vídeo Bom, você vai entrar na página do download que está na descrição, vai descer no final Igual eu estou mostrando aqui E não esqueçam de assistir todo o vídeo, tá bom? Para você não fazer nada errado Aí vai estar aqui, clique acima e aguarde 8 segundos, depois volte e recarregue a página Aí você clica aqui no anúncio que estiver sendo exibido para você Você vai clicar nesse anúncio que estiver aí e nele você vai aguardar esses 8 segundos que o site está pedindo Então vocês vão aí contar 8 segundos dentro do anúncio Pausei o vídeo por conta da música dos direitos autorais que eu estava passando Aí você volta depois desse tempo e vai estar aqui liberado para você a fonte que nós vamos estar utilizando no vídeo E o aplicativo que a gente também vai estar utilizando no vídeo, é só clicar no botão de download em azul Ele vai te levar para a página do Mediafire, onde você vai baixar os aplicativos, o aplicativo e a fonte Gente, é esse o vídeo, e lembrando, não tem só esse vídeo no canal mostrando como ter aplicativos do iPhone no Android Tem do teclado, enfim, tem vários aplicativos que eu trago aqui no canal mostrando aplicativos parecidos com o do iPhone para ter no Android E alguns links vão estar aí na descrição para vocês assistirem caso vocês tenham interesse Então é isso, fiquem aí com o vídeo O especial do vídeo de hoje do canal dessa sexta-feira, o vídeo de hoje aqui é para eu estar trazendo para vocês Um método de como ter os emojis do iPhone e do iOS no seu Android E não vai funcionar para todos, infelizmente Esse é um método que não vai pegar para todos, eu acredito que eu, que só vai funcionar para celulares da Samsung E não vou, e posso falar que não vão ser todos, porque tem alguns que não vão funcionar, provavelmente Porque sempre tem, na verdade, dependendo, isso depende também da versão do seu Android E depende também se você fez da forma que eu mostrei ou não Vamos lá, primeiro de tudo, os créditos vai para esse vídeo aqui, do canal da Renata Lemos Tá bom? Então o link vai estar na descrição, o link do vídeo, o link do canal está na descrição do vídeo Então é importante que você acompanhe até o final para que você consiga saber tudo o que você vai precisar fazer Para que você consiga instalar tudo certinho no seu telefone Bom, vocês já viram, provavelmente, já viram o vídeo de como baixar os arquivos que você vai precisar Que é a fonte e o aplicativo mono que nós vamos estar utilizando Não vai ter... a gente não vai usar o aplicativo da fonte, não vamos usar o da fonte Então é muito simples Coloca nos comentários se funcionou ou se não funcionou para você Qual é o seu celular, qual é o seu Android Para a gente saber Enfim, vamos lá Bom, depois que você já baixou os dois arquivos Você vai entrar nos seus arquivos Nos seus arquivos, o aplicativo que você tem aí de arquivos no seu telefone Caso você não tenha, é só instalar um Na Play Store tem vários Então você encontra muito... muito aplicativo de arquivo Tá, continuando Então depois que você baixar os dois arquivos Eles provavelmente vão estar aqui na pasta de download Então vocês vão entrar na pasta de download dos seus arquivos E vai procurar o aplicativo mono Que nós instalamos, que é esse aqui Que nós baixamos, na verdade E também vai encontrar A fonte, eu vou encontrar ela aqui Aqui está a sanfranciscobold.ttf Essa aqui, ó E tá aí Então o que você vai fazer? Primeiro você vai aqui, olha Instalar o aplicativo mono No seu telefone Ah, eu vou dar os créditos também meio que pra esse vídeo Esse vídeo eu fiz graças a uma inscrita aqui do canal Que me perguntou quando é que eu ia fazer Que eu tinha colocado na comunidade, se eu não me engano Ou perguntado que vídeo vocês queriam Aí ela me respondeu Eu acho que foi isso Acho que foi da comunidade, na verdade E era um vídeo que eu não estava mais lembrando dele Então ela, esses dias atrás Me comentou em um dos vídeos E também no WhatsApp Perguntando quando que eu ia trazer o vídeo E é isso Eu estou trazendo o vídeo ontem Por conta desse comentário Hoje, por conta desse comentário Bom, depois que já instalou o aplicativo Você já pode abrir ele Aqui abrindo ele vai pedir as permissões Você vai permitir tudo que o app pedir, tá bom? Inclusive essa aqui, ó Você vai permitir dessa fonte E vai clicar pra voltar Aqui abrindo o aplicativo A primeira coisa que eles vão te pedir É pra que você esteja logado em uma conta da Samsung Pra quem não tem conta na Samsung É só você criar É muito simples Tem vídeos no YouTube Tem vários vídeos no YouTube Mostrando a como criar conta na Samsung É coach Então não tem dificuldade Mas imagino eu que a maioria que usa Samsung Vai ter já a conta criada aí Então, aí tá Aqui no passo 2 Ele vai pedir pra que você instale A fonte Samsung Sans Você vai clicar pra instalar Igual eu tô fazendo aqui Ó, pronto Já instalou Deixa só É porque não apareceu Pronto, já instalou Aí aqui, olha Vai no 3 Vai tá aqui, ó Selecione a fonte Samsung Sans Vocês vão clicar E ele vai te trazer pra essa tela Onde você vai selecionar a fonte Samsung Sans O meu já tá aqui selecionado Mas como o meu já tá selecionado Eu vou trocar Coloquei na fonte padrão Pra selecionar novamente A fonte Samsung Sans Eu acho que eu não poderia ter trocado Eu vou instalar aqui novamente Deixa eu ver aqui Calma aí, gente Que eu cliquei aqui na opção errada Eu vou Desinstalar aqui Porque o meu tá com uma confusão Porque Eu já tinha feito esse método Continuando Então eu vou instalar aqui novamente Pronto, agora sim Olha, tem que aparecer pra instalar Se o seu aparecer Se você quer reinstalar Como se você já tivesse A Samsung Sans É importante que você desinstale E baixe Igual eu tô fazendo aqui Agora se eu clicar novamente Vai aparecer aqui Quer instalar uma nova atualização Para esse aplicativo É porque já tá instalado Então Se o seu Se for o seu caso Caso você já tenha ela instalada Antes de fazer o procedimento Desse vídeo Antes de fazer esse tutorial Recomendo que você desinstale Igual eu fiz aqui Instale E instala novamente Tá bom? Pra não dar nenhum tipo de erro Ou até mesmo Você não conseguir Ter a fonte do iPhone Feito isso Agora vou aqui Selecionar fonte E vou selecionar Agora sim Agora foi Agora eu acabei de selecionar A fonte da Samsung Sans Já tá selecionado aqui Agora Vocês vão aqui no 4 Que é aqui pra você fazer o backup Das suas configurações Gente Podem fazer tranquilo Isso aqui não vai mudar nada Nas suas configurações Aqui vai estar selecionado tudo Então você vai desmarcar Selecionar tudo Você vai desmarcar E vai selecionar apenas As configurações E vai clicar pra fazer o backup E você vai aguardar o backup ser feito E uma coisa que é importante falar Se você usa os emojis do iPhone E quer ter a fonte do iOS Não tem como você ter Os emojis do iPhone E a fonte do iOS Tá bom? Uma coisa é uma E uma coisa é outra Então Exemplo Eu que tava com os emojis do iPhone E aí eu fazendo Esse procedimento Eu não vou ter mais os emojis do iPhone Eu vou mostrar isso aqui Agora já feito Você vai clicar em OK Lá embaixo E pode clicar pra voltar Agora vocês vão aqui Pra essa outra parte Olha Que agora a gente começa daqui Deixa eu só mudar a cor do pincel Agora a gente já tá aqui embaixo E aí vocês vão aqui Nessa primeira Selecione TTF File Aqui ele tá pedindo pra você selecionar A fonte San Francisco Que é a fonte que a gente baixou Que vai tá pra você baixar também No download Que eu já mostrei Só que Eu pausei aqui Por conta da moto Bom Aí lá olha Só pra me mostrar novamente aqui Aqui Nesse 1 aqui Vai pedir pra que a gente selecione A fonte Então o que vocês vão fazer Nessa hora vocês vão Voltar nos seus arquivos Vão em armazenamento interno Download E aí vocês vão procurar A fonte que nós instalamos Deixa eu só encontrar ela aqui Tá aqui ó Vocês vão pressionar nela Depois que encontrar Vai clicar em mover Lá embaixo Tá vendo? Mover E vai aqui ó Armazenamento interno E aqui ó E aqui vocês vão procurar A pasta do aplicativo Do aplicativo mono Ela vai tá aqui Depois que você instalar o aplicativo O aplicativo vai criar uma fonte Aqui nos seus arquivos Então vocês vão procurar Essa pasta Vai criar uma pasta Essa aqui ó Monofontes Vocês vão É porque eu cliquei muitas vezes Aqui ó Vocês vão clicar na monofontes TTF E vai clicar aqui Opa gente Sem querer Eu soltei a fonte Deixa eu achar ela aqui novamente Façam conforme eu tô fazendo Pra não dar nenhum erro Aqui Pressionar na fonte Mover Armazenamento interno Vamos procurar a pasta Monofontes Que ela é criada Automaticamente Depois de você instalar O aplicativo do mono Monofontes Clica nela TTF E clica em mover aqui E pronto A fonte já foi movida Pra cá Agora vocês podem voltar Lá no aplicativo E vai Agora sim Você vai clicar Pra tá marcando Pra tá selecionando A fonte Vai clicar lá E pronto A fonte vai tá aparecendo Aqui ó San Francisco Você vai clicar Você vai clicar nela E pronto A gente já tá lá O select San Francisco Agora vocês vão Nesse 2 Que é instalar Pra desinstalar Na verdade A Samsung Ele vai pedir Pra que você desinstale A fonte Samsung Sans E aqui Depois disso Ele vai pedir Pra que você instale Novamente Então vocês vão Instalar a fonte Samsung Sans Óbvio Tô esperando aqui A fonte ser instalada Pessoal Quando eu pausar É por conta de moto Ou algum barulho Assim que esteja Passando Eu vou esperar Aqui Pronto Já foi Aí aqui agora No 3 Ele vai pedir Pra você selecionar Novamente Não Perdão Deixa eu ver aqui Não Aqui ele vai pedir Pra que você selecione A fonte padrão Aquela primeira lá Pronto Agora continuando aqui Olha Na 4 Ele vai pedir Pra que você Restaure O backup Das suas configurações Lembra que a gente Lembra que a gente Fez o backup Agora a gente vai Restaurar Esse backup Ele vai carregar aqui E aqui vai estar Selecionado tudo Você vai desmarcar Novamente E vai selecionar Apenas as configurações E vai clicar Pra restaurar Eu vou aguardar Que a restauração Ser feita Bom E gente Se vocês ainda não estão inscritos Aqui no canal Aproveita pra se inscrever Tá bom Se você tá aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Espero que esteja gostando do vídeo Espero que esteja gostando do canal Se você ainda não deixou o like Deixa o like Porque ajuda muito Nesse vídeo E também ajuda muito No crescimento do canal também Eu tive que pausar Mas como vocês estão vendo A fonte já tá igual do iPhone Então você vai clicar em OK Agora E se aparecer essa mensagem Vai clicar em Mais tarde E é só voltar Pronto gente É isso Foi esse o vídeo Você já tá com a fonte do iPhone Olha como já tá aí Dá pra ver que já mudou a fonte E gente É basicamente isso Espero muito ter ajudado vocês Espero que tenha dado certo No seu telefone Espero que você tenha gostado Do vídeo Principalmente E é isso gente Foi esse o vídeo Beijão pra vocês E até a próxima Deixa eu só aguardar aqui Carregar pra me mostrar Aqui a tela inicial Olha como já tá a fonte Aí Uma última coisa aqui Só pra encerrar Lembra que eu falei dos emojis Então A partir desse momento Se você usava antes Os emojis do iPhone Eles vão sair Porque não tem como Você ter a fonte do iOS E ter os emojis do iPhone Ao mesmo tempo Então É isso gente Até o próximo vídeo